Bom dia galera, são 7h30 da manhã, hoje dia 10 de janeiro de 2015, estamos aqui na rodovia BR-116, rodovia Regis Bittencourt, no estado de Santa Catarina, minha bela de Santa Catarina, estamos passando aqui pela cidade de Correia Pinto, uma importante cidade aí do estado de Santa Catarina aí, trabalha mais na área do extrativismo de madeira, celulose e etc, considerada aí a capital do papel, hoje está 19 graus, é um sabadão bonito, movimento bem pouco, ainda está cedo aí, como vocês podem reparar aí, o movimento está tranquilo, quero desejar para vocês aí um ótimo sábado, um bom começo, um bom final de semana aí para todo mundo aí, o sol está brilhando aí já, passando aqui pela área urbana aí, a cidade não é aquela coisa que se pode dizer, nossa, que cidade grande, ah, cidadinha, interior, tranquilo, né, mas é, não deixa de ser uma cidade importante, ó, área urbana, tranquilo, tem que passar devagarinho, aqui na, tem uma empresa muito forte, né, do extrativismo aí, que é a Klabin, né, que é multinacional aí, a nossa empresa, a empresa que eu trabalho, ela tem, tem uma filialzinha que fica aqui em Correia Pinto, e que puxa para essa, essa empresa também, é a Klabin, puxa bobina de papel aí, só gravar aí para deixar o registro aí da cidade, Correia Pinto, Santa Catarina, bastante caminhão aqui também, a maioria mexe com parte de, de, carregamento aí de tora, de pinos, essas coisas aí, né, então muito caminhão, lenheiro para cá, falou galera, um bom dia para vocês, um bom sábado, fiquem com Deus, tudo de bom, daqui a pouco tamo em casa, Deus te serve.